Tudo bem? Seu nome? Samira? Você é tão simpática, Samira. Tudo bem? O que foi? O rolo o que? Ai, que cheiro ruim. Você sentiu um cheiro ruim? Acho que é do álcool aqui, porque eu estou com as preenches. Esse é do álcool. Samira, você... Seu cabelo é tão bonito é Garnier? Não? Você foi com quem, Samira? Com a mão. Você já tinha sido hipnotizada ou não? Não. Está gostando do show? O que foi? Então, o que foi? Está dentro do seu olho? O que aconteceu? Eu já falo com você, está bom? Você é muito simpática, viu? Ai, eu estou pressumando aqui. E foi? Tem que tomar o quê? Banho? Mas a mamãe está de máscara, não está adiantando? Não. Está bom, a gente já fala, está bom? Tudo bem? Seu nome? O que é Fábio? Sandro? Está, você veio com quem, Sandro? Sua família? Cadê a família do Sandro? Levanta a mão aí. Caramba! Você já tinha sido hipnotizado, Sandro? Mas não podia ser criança. Ah, não é criança? Está tranquilo. Está falando tranquilo. Essa é a sua voz. É a sua voz. Está tranquilo. Está bom. Sandro, Samira. Sandro, bem-vindo. A família do Sandro, também bem-vindos. Vamos lá. Sandro, obrigado. Vai lá, Sandro. Isso, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Maitê. Maitê. E Maitê já tinha vindo ao show de hipnose? Não. Não. E está gostando? Não. Tá. Veio por quê? Veio por quê? Veio que você veio ao show? Falaram que era bom ou algo assim? É. E aí? Mas aí, você achou? É bom? Não. 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 É uma porcaria. Então, você quer voltar para lá? Não. Não. Mas o show não é bom também? Não. Não. Você já conheceu o show, Maitê? Não. Não. Mas é uma porcaria? Não. Não, não é. Não, não é porcaria. Não. Então, está gostando, então? Não. Não. Está bom, né? Não, tem que ter problema. Eu gosto toda vez do show, né? Tudo bem? Sim. Qual é o seu nome? Gabriela. Gabriela. E você, Gabriela, está gostando do show? Sim. Ah, legal. Você acha que ela está gostando do show? Sim. Você acha que ela tem que voltar para o lugar dela? Sim. Você acha que tem que voltar para o seu lugar? Não. Já tinha vindo ao show? Sim. Sim, sim. Então foi a primeira vez. Sim. Ah, é... Você acha que ela está gostando? Sim. Sim. Você acha que ela deve ficar aqui? Sim. Ué. Você acha que ela fica ou vai? Sim ou não? Não. 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 Você acha que ela está gostando? Não. Está, Gabriela. Você acha que ela está gostando? Você acha que ela está gostando? Não. E ela tem que voltar para o lugar dela? Não. Tá. Ah, tudo bem. Tudo bem? Seu nome mesmo? Lagartixa Tixa. Lagartixa. Lagartixa Tixa. Lagartixa Tixa é verdade. Lagartixa. Lagartixa, você é casado ou não? Não. Não? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Lagartixa, quando você era um garotinho pequenininho, lá na sua casa, lá para os pais, eles te chamavam como, quando você era um garotinho pequenininho? Lagartixa Tixa. Lagartixa Tixa. Não tinha assim? Ah, Juninho. Não, não. É Lagartixa Tixa. É Lagartixa. Está puto. Não é Juninho. Não era Juninho? Lagartixa Tixa. Lagartixa Tixa. Ô, Lagartixa Tixa. Sabe quem está gostando? Sim, está gostando. Samira, né? Sandro, né? Isso, tá. Aqui a gente não conheceu, já vamos falar. O Pedro. Lagartixa Tixa. Não é o quê? É isso que você falou, é Lagartixa Tixa. Lagartixa Tixa. Seu nome qual que é? Lagartixa. Seu sobrenome é? Lagartixa. E sobrenome? Lagartixa. Tixa, tá. Tixa. Qual que é o seu nome? Larissa. Larissa, pode ver aqui um momentinho, Larissa? Só para o pessoal poder ver você melhor. Larissa, perguntar quantos dedos você tem em cada uma. Em cada uma. Quantos são? Cinco. Então, cinco mais cinco? Dez. Perfeito. Então, faz assim com as mãos para mim. Isso. E vai falando para mim, vai contando, tá? Vamos lá? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Um. Calma. Tô calma. Tô bem calma. Faz assim, ó. Conta uma mão de cada vez. Só essa mão. Conta só essa. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Vamos começar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, cinco mais cinco? Dez. É dez, não é? Ninguém falou diferente, não é? Dez. Então, vai lá. Seguindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Dez. Um, dez. Ela tem onze dedos? Tem onze dedos. Tá certo, a cara? Tá faltando? Não. Não. Tá faltando qual? É um, qual que é essa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá faltando um, então. Qual que tá faltando? Bete? Bete. Você não entendeu? Bete tá juntando? Ela falou que tá faltando Bete. Bete, conta aí. Conta aí. Vai lá de novo. Vai lá. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. 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 Bete, oito, nove, dez. Aí, eu acho que foi certo. Agora ficou certo. Até porque a branca de neve, você lembra da branca de neve? Já viu? Já, já assisti. E, claro. Branca de neve e quantos anões? Oito. Oito? Oito. Mas não é um, faz tempo. Não, não. Tinha quantos anões? Depois dos seis, vem um? Bete. Isso, a branca de neve e uns? Bete anões. Bete anões. Tá certo? Bete. Bete anões, tá certo. Tá certo. Mas tá certo isso? Você concorda com ela? Não. Não. Agora não. Como ficou esse aqui? O seu nome. Lua. 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 Três, dois, senhores, abertos. Eita, não é isso aí. Oi. Oi. Tudo bem? Luan, né? É Juan. Juan. Você veio com quem, Juan? Vim com minha família. Sua família. Você já tinha vindo no show de hipnose? Não. Não. Então, aqui é show de hipnose, né? De dança, ali, ó. Ó. Show de hipnose, né? De dança. Mas quem tava dançando? Você. Atrapalhou o show. Senta aqui, ó. Tava assim. São seus pais, né? São seus pais, né? Ali? Ah, tá. É simples, é simples. Toca a musiquinha e sai dançando. Essa é assim mesmo? Tá bom. Porque, assim, a gente tá fazendo esse show há algum tempo. Cinco anos que a gente faz esse show. E, às vezes, as pessoas têm vontade de dançar. Mas não pode dançar. Porque o show é de hipnose. Show de hipnose não pode dançar. Porque se a pessoa quer dançar, vai ter que um show de dança. Um abraço, senhoras e senhores abertos. Eita. Oi. Oi. De novo. Atrapalhou de novo. A André, eu acho que tem que se dar pra mim. Eu não... Não. Não? Não. Porra, mas é que a gente tá fazendo shows, começou a tocar música, você veio dançar no palco. Não tem mais condições. Eu tenho que te colocar de castigo. Não, mas... Não, não... Vem cá. É, não dá. Porque esse show é o seguinte, ó. Como a mulher falou. A gente já faz isso há muito tempo. E as pessoas acabam atrapalhando. Não, não, não. Legal, não é? É, não pode. Pode, né? Vem com o lagartixa aí. Comprece com ele. É, não. Até porque não é hoje. Sério. Lagartixa, artixa. Esse é injusto. Não, é que... Como a gente tá me perguntando, ele já acaba esquecendo. Então é... Lagartixa. Lagartixa, artixa. Porque não pode, Deus. Não, não é? Não é, pôs. Não, não é? Não, não é? Pestas, mãos abertas? Mano... Você tava de castigo lá. Onde você estava? Estava ali, ó Por que você está aqui agora? Não sei Vem cá, senta aqui Senta que é melhor Senta que é melhor Vamos jogar o pó Deixa eu falar para vocês que estão aqui Todos vocês olhem para mim isso Porque eu tenho um pó hipnótico E esse pó hipnótico toda vez que eu jogo no rosto de vocês Vocês voltam para aquele estado de hipnose tão incrível Que vocês já sabem qual que é Então deixa eu pegar ele aqui Sempre que eu jogar esse pó no rosto de vocês Vocês fecham os olhos e voltam para o estado de hipnose Tão incrível que vocês jogam Olha aqui José, né? José, né? Quem falou que é para você dançar? Não, não podia vir, né? Fala que nem É, grandinha Olha pra mim Olha pra mim Espera um pouquinho de grande Deixa eu pegar Então faz um pouquinho aqui Tudo bem? Seu nome mesmo O que que é? Tá muito ruim Seu nome mesmo? Samira Samira, né? Não tá chorando, né? Samira, a gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar a noite inteira conversando comigo Ou você quer dormir O que que você quer? Eu quero dormir Tá Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão Tá aqui na sua mão Tá cheio de pó Esse pó é o pó hipnótico Se você jogar no rosto Você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que escolhe Com a sombra de bola Ah Aplausos 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 Obrigado.